Música Começou aqui, vambora, tô com o meu Giração das Trevas, como é de costume Já matei um já, então quer dizer que eu tô foda É tão legal matar zumbi, cara, eu adoro matar zumbi Jogar uma plantinha aqui Da puta, morrendo e sai vazado, é sério? Nossa, consegui matar ainda Ih, já era Vai, cara, é costinho Vai, cientista maldito, morre aí pra nós Morre você também Ai, cara, reviveu o cientista Não Nossa, o cientista parece um roupinho de astronauta Que da hora, mano Nunca vi isso Vamos lá time, ele falta 5 minutos o negócio ainda, pelo amor deus Tem que trocar a minha skin A cara dele, ele tá muito igual já Todo mundo já viu isso aqui já Cadê o cara? Ah, eu reviver o cara O cara deu respawn Ah, cara, tudo deu azar hoje Assim que eu vou matar os caras, acaba Deixa eu reviver então Os caras vindo lá de baixo Haha, perseguiu Eu te matei, seu viadinho Ai, caraca Nossa Fez eu capotar Joguei longe, mano Sacanagem é essa Ai, mano Nossa 20% Só, era mais doiteirinho Já rápido Já matava esse cara Explosão metálica Acho que nem tem esse negócio ainda Aí virou a luzinha Vai, você vai ter que desvirar Desvira aí Vai acabar Sabia Ai, caraca Fiquei travado Caraca Que explosão é essa É mesmo pra vida aqui, praga Olha o cara lá na frente Ai, cara É o cara aqui na frente Lá na frente Aqui na frente Não é mesmo pra vida Pega a fumaça aqui do lado ainda Vai, cientista Maldito Entra aqui na garagem Olha o cara aqui do lado Por que que o maluco parou ali O rezano Entendi essa Ai, tomei um teco na cara Devive, devive Isso aí Isso aí Ah, não deu tempo Caraca, mano Quase Deixa eu ver lá Olha o cara lá Vou ficar aqui em cima, mano Não entra na metade O negócio Ah, matei Só sai vazado Só sai vazado, cara Foge mesmo Quero que tá morrendo Foge Só um robôzinho Com o drogue maldito Conseguiram dominar Conseguiram dominar Mas vou matar essas pragas Pelo menos Cadê isso? Ah, efeito Ah, efeito não Efeito não Efeito não Efeito não Mata não Efeito Ufa Fiquei 1% de vida Também Ah, agora morri Deixa eu ver aqui O beijo tá lá Da frente Aí tem um cara Atirando pra cima Não sei pra onde Ah, trouxão Vai Bem Agora tem um cientista Lá Foi comido Vai plantinho Vai plantinho Vai plantinho Mata eles Vai plantinho Aumenta só Vem que você mata eles Vai Fazer uma troca O cara Vai ficar lá em cima Mano Que maluco Minha plantinha Tá arregaçando Cara Ganhei Assiste dela Ai Caralho Explosão Explosão Sai Sai De trás Seu praga Matando Caraca Só tem cientista Aqui Consegui matar O último E morri Ai Minha plantinha Matou mais um Por isso que eu não coloco Aqueles vasos De aumentar a vida Previo deixar plantinho Que a plantinha Mata sempre Ai Caralho Nossa Tá no osso Morre 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 Ah Por que que eu parei Cara Sempre que eu fico Se a perto Desse jeito Eu morro Uma Não dá muito certo Não O cara Tomar uns Tec Zinho Bora 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 Que dá tempo Dois minutos Ah Não adianta Nessa parte Aqui Não adianta Mais E matar O cara Mas Pelo menos Ajudar Tanta Suave Bossa Bossa Ai, caralho, o que é isso? O cara morreu no ar, mano Que legal O cara vai tentar o que? Dar a volta pelas casinhas aqui Pra o cara chegar lá Trouxo Agora não posso aparecer ele também Será que dá? Será que dá? Aí que dá, hein? Ah, bosta, cair Vai, planta Vai, vida, vida Vem, também, também, também Ai, caralho, não, 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 não Vou te matar, cara Caraca, que me matou? Nossa, ele nem tinha me acertado Ficou, fiquei sempre dizendo Que sacanagem, mano Vambora, time Bora, time Nós estamos Uma surubona Ah, maldito Ah, não deu tempo Já tinha tomado uns tecos Já da frente ali Ah, mataram o cara ainda Pelo menos vi que era minha morte Ah, bosta O cara ia me ressuscitar Eu perdi pra dar respawn Caraca, do lado, do lado Não, não, não Mataram o cara? Nossa, tu consegui buscar de vida O cara tá atrás de um negócio Não sei como acertar ele Tô com cinco minutos de vida E não aparece um viado Me matar aqui Ai, valeu Bota a minha vida Opa, barulhinho de cientista De novo, cara? De novo, cara? Quer dizer, aqui é o último Não, penúltimo Deixa eu virar pra cá Aqui não dá pra acertar Aqui já dá Ah, eu tô com o cara Eu tenho que ir pra cá Aqui tem mais visão Aqui eu consigo acertar Ai, cara, cara Que isso? Que isso? Nossa Um gosto Dá pra acertar aqui Lá na frente Ah, eu tava sem vida Essas partidas Sempre é longa, mano Tem muito tempo Acho que eu matei Pelo menos Matei 19 Primeiro lugar Matou 40, mano Esse é o assassino Deixa eu voltar Bora Bora, bora Tem um cara vindo por baixo Ali Não sei o que Que tá aqui, né? Tchau, parceiro Ufa, pensei que eu nem consegui matar ainda E o outro foi engolido ainda Nossa, cara O cara ia jogar um míssil e matar ele Ah, eu matei mais um Ai, o que é aqui do lado? Não, caramba Ah, muito mais uma vida, muito mais uma vida Tá, sei que eu mento a sua Então tá Deixa eu vir por aqui Caraca, não quer morrer mais não? Nossa, já levei dois ainda Ai, caramba Não, 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 não Ai, plantinha, mata ele Plantinha tá conseguindo matar ele pelo menos Eu não tô vendo mais nada Eu não tô vendo mais nada Não, eu digo que o cara precisa da fumaça Opa, tá vindo drone aí Já era drone Nossa, matei o cara no ar Ah, também uns teco Não, o cara tá tudo Nossa, é o jeito que ele desistiu Bora Caraca, partida longa Se eu não ganhar uns 10 mil pelo menos Ele já tá descalado com a minha cara Ah, eu vou ver se tá seca 10 minutos, né Resistir tá de boa Se eu morrer a plantinha te mata O que que eu falei? Eu morro, mas a plantinha te mata, rapaz Vai morgando com a plantinha Com a perotas Vamos lá, tiguin Falta um minuto, caraca Resiste aí, pô Um minuto só Resistir um minuto, nós ganha Minha plantinha tá acertando os caras ainda Ah, pô, você matou minha plantinha Vai morrer junto com ela Será que que você acertou? Ah, costinha Não deu tempo de soltar a plantinha Não sei se é o mal título Ele vai tentar dar a volta por ali Falta 30 segundos Vai time, resiste, pô Deixa o cara pegar não Ah, deixa o cara pegar não, pô Falta 30 segundos Dar a volta por aqui Aí Aí se passar da metade Os caras conseguem, mano Se passar da metade Ah, isso e tal O cara vai ter aparecido Vai plantinha, mata os caras pelo menos Deixa eu passar da metade não 3, 2, 1 Acabou, acabou, acabou Ah, que bosta, mano Prorrogação Pra que fazer isso? Deve estar ganhando Tava pelo menos Agora morreu o time inteiro ali Caraca, aqui Tchau, do inferno Ah A hora que eu ia Pelo menos ganhamos Ah, perdemos, na verdade Quarta 3 Valeu, pelo menos dá uns 11 mil pra mim Pelo tempo que tomou essa partida Pelo amor deus Quanto que eu fiquei? Que é em quarto lugar Matei 25 Cara, matou 47 Primeiro e segundo lugar Quanto é 48 mil No próximo vídeo Eu vou abrir outra skin, galera Não esquece de deixar aquele like Favoritar Escrever no canal se não é inscrito E falou Parou tudo Quase eu morri 16 5 seguido Falou, galera